Música Que chatice Nossa, esse documentário da Tati Franklin sobre os nativos que moram ali em Camburi deve ser muito bom. Vamos ver? Música Música No programa de hoje a documentarista Tati Franklin veio conversar com a gente. Seja bem-vindo, Tati. Obrigada. Tati, como é que surgiu a ideia de fazer o documentário Insular? Bom, Insular foi um filme que eu fiz para o curso de cinema. Daí a gente tem uma amostra lá no curso, tinha uma amostra que é Próximos Olhares. E a cada semestre os alunos do curso movimentavam, de acordo com as disciplinas, alguns filmes para essa amostra. E daí eu estava no semestre de prática de documentário e surgiu, assim, eu tinha que ter uma ideia de fazer o filme. De fazer o documentário, né? E aí comecei a pensar e assistir coisas e pensar em formatos, assim, acho que eu queria principalmente experimentar. E aí, assim, comecei a pesquisar temas também e aí apareceu uma notícia na internet, assim, que uma emissora tinha feito sobre essa família que morava na ilha. E daí tinha um pouco a ver com a forma que eu queria trabalhar nesse documentário. E aí foi assim que surgiu a ideia. E o seu documentário, ele foge bastante daquele modelo tradicional de que é imagem, é ver a fala de uma pessoa. Isso foi intencional desde o começo ou você foi um processo, assim, para escolher? Olha, eu acho que... Bom, estou no curso de cinema e eu acho que é uma oportunidade de, quando você tem a oportunidade de fazer algum exercício nesse sentido, acho que é legal experimentar, assim. Eu sabia que eu não queria fazer um documentário de entrevista num modelo, assim, tradicional. E aí eu achei uma boa oportunidade para experimentar. Eu tinha assistido no Festival de Vitória, anterior, assim, no último Festival de Vitória, tinha assistido um filme do Afonso Uchoa, que é o Vizinhança do Tigre, e ele tinha uma estética bem legal, assim, que me chamou muita atenção. Daí eu queria trabalhar um pouco nessa linha, assim, apesar de que o filme não era documentário. Mas sobre isso, foi intencional fazer esse filme com essa proposta estética, assim, do cinema direto, que é onde a câmera não interfere muito, né? Onde eu não teria entrevistas. Eu acho que a temática também do filme, que era aquelas pessoas naquela ilha, a ideia era mostrar o cotidiano deles e eles eram pessoas que não queriam ser filmadas. Mas não pedia aquela entrevista, aquela coisa... Então, acho que o formato contribui para o assunto, assim. E aí era essa a pegada. Acho que eu queria experimentar. E aí escolhi experimentar dessa forma. Resolviu endoidar de vez e fazer uma coisa diferente de tudo, né? É, a ideia era mesmo que fosse um recorte, assim, no tempo e no espaço daquilo. O filme é só um recorte da vida daquelas pessoas, obviamente. Eles continuam lá vivendo e viviam lá antes. A gente passou por lá aquele período e a ideia era mostrar isso. Daí a gente usou essa estética da câmera mosquinha ou do cinema direto, que é isso, que a gente interfere o mínimo possível no espaço ali, no set de filmagem. E acho que foi essa a ideia mesmo. E como é que foi o processo de produção desse documentário? Olha, acho que foi bem peculiar, assim, do filme. Primeiro porque era um filme numa ilha, então a gente tinha que fazer uma pesquisa lá e tudo dependia de um barco para levar. Então a produção foi meio caótica nesse sentido, assim. E o tempo também era um tempo bem curto. Mas eu acho que, acho legal destacar no processo, é que é um documentário, acho que documentário exige muita pesquisa, assim, prévia. Com certeza. E para esse documentário, acho que a pesquisa foi principalmente a nossa interação com essas pessoas, né? A gente chegou lá de paraquedas, querendo gravar um filme e eles estavam ótimos sem ser incomodados, né? Então a gente, de certa forma, precisou chegar naquele lugar, fazer contato com aquelas pessoas, se aproximar e fazer com que elas confiassem na gente para que, na hora que a gente estivesse gravando, a gente não fosse uma novidade. Não fosse um estranho lá no meio, não é? Isso que a gente, assim, que eles já estivessem acostumados com a nossa presença, principalmente, sabe? Então acho que uma coisa muito importante do processo de produção foi a pré-produção e as nossas idas à ilha, sem pretensão de filmar, mas para passar o dia com eles, conhecê-los mesmo, para eles nos conhecerem também. Acho que foi isso, assim, que foi o mais interessante. E com isso a gente acabou criando mesmo uma relação com aquelas pessoas. A gente, de vez em quando, visita eles ainda, vai lá, bater um papo, trocar ideia com as crianças e tal. Mas acho que é legal isso, assim, do processo de produção, que foi uma coisa atípica, que a gente teve que se aproximar muito do cotidiano daquelas pessoas, viver um pouco daquele cotidiano também, antes de começar a gravar. E foi legal, assim, que no primeiro dia de filmagem, foi quando a gente achou, assim, ok, temos dois meses de pesquisa, a gente já tem um papo bem legal com eles, assim, vai fluir, vamos começar a gravar. E no primeiro dia foi super estranho para eles, porque a gente chegou lá com a câmera, com tudo virado para eles. Aquele monte de equipamento, né? Quando a gente virava a câmera, exatamente, eles saíam, assim. E aí foi o primeiro desafio. Tipo, cheguei no primeiro dia, falei, caramba, realmente esse filme é de pessoas que não querem ser filmadas. Então, a gente teve esse desafio, né, no primeiro momento. Daí a gente foi, nesse primeiro dia, filmar paisagem, cachorro, para eles irem também se acostumando. Então, acho que foi crescente, assim, o nível das diárias também. Bem aos poucos, chegando. Foi bem aos poucos. Sapatinho. E acho que uma coisa que contribuiu também foi o uso das lentes teleobjetivas, que a gente conseguia fazer muitas cenas de longe, parecendo estar próximos ali, por conta das lentes, né? Então, a gente pegava, às vezes, eles estavam lá embaixo, assim, na beira da ilha, fazendo trabalho e tal. A gente estava lá de cima, com a lente a gente captava bem de perto. Então, a gente conseguiu esse tom intimista também do filme, e que eles não interagissem, porque muitas vezes a gente estava longe. Foi uma técnica bem diferente, né, para fazer. Então, e aí é legal isso, assim, porque o filme também vai dando as demandas sozinhos, né? A gente foi, acho que o fato de eu estar na câmera também, eu também fiz direção e direção de fotografia, isso facilitou um pouco, porque eu acho que eu fui a que me aproximei mais deles. E, como eu estava com a câmera, isso era uma coisa que facilitava. Eles já confiavam em mim, vamos dizer assim. Então, acho que facilitou todo esse meio, assim. Mas foi um filme com uma equipe bem reduzida, por conta mesmo da logística, né, de ir para a ilha. A gente tinha um barquinho, que era o próprio Cláudio, que é um dos caras, dos filhos da senhora que mora lá. Ele ia, dava uma carona para a gente, ele ia buscar. Então, a gente precisava de ter uma equipe bem pequena. Era mesmo o cara do som, um assistente de direção, e eu que estava fazendo direção e câmera. E aí a gente resolvia isso lá. Foram mais ou menos oito diárias de muito trabalho, uma diária noturna, para a gente fazer umas ceninhas da noite lá e ver como é que eles ficavam lá também, porque não tem muito o que fazer. Acho que o filme mostra um pouco isso, assim, da relação, enfim, de como eles vivem ali, né. O tempo também é bem parado, acho que por isso talvez o filme tenha espaços de tempos bem parados mesmo, que é como o tempo é lá, acho que é bem diferente. É bem retratado o que é a realidade deles, né. É, a ideia era essa mesmo, brincar com esse tempo deles, que é um tempo muito espaço, né. Acho que a rotina deles é uma rotina tranquila de trabalho, né, eles trabalham lá com a pesca, mas eles têm muito tempo ocioso, livre, a vida é calma, tranquila, que é um contraponto direto com a cidade que está ali em volta também. Que não para, né. É, que não para, acho que na verdade o filme nasceu disso, dessa vontade de querer, quando eu vi a notícia lá que foi onde eu descobri a família e tal, que viviam pessoas ali, eu tinha uma visão romântica, sabe, tipo assim, nossa, eles vivem lá isolados da cidade, que coisa louca, vamos filmar. Mas aí também quando você vai se aproximando do que você quer filmar, ali vai para campo de fato, acho que o documentário tem muito isso mesmo. Quando você vai para campo, você vai percebendo como as coisas são e eu percebi que eles não estão nada isolados, eles simplesmente têm o próprio tempo. Eles não estão isolados, eles vão à cidade quando eles querem, a cidade vai até eles o tempo todo, mas eles não precisam de ter um tempo ditado pela cidade, eles vivem ali conforme eles querem. E isso me chamou a atenção, acho que isso é uma das coisas legais, assim, dessa experiência do filme também. O Bitola vai fazer aquela paradinha rápida para você ir lá buscar a pipoca, nós já voltamos. Voltamos à nossa conversa com a Tati Franklin. Tati, quem foi a equipe envolvida nesse documentário? Bom, a equipe era bem reduzida, como eu falei, assim, por conta das dificuldades e das limitações, mas era composto pelo Gabriel Neves, que fez o som direto, a Dayana Rocha, que fez direção de produção e assistência de direção, a Cintia Andrade, que fez assistência de produção também, eu que estava fazendo direção e direção de fotografia, e mais muitas pessoas que colaboraram, que ajudaram, mas a equipe técnica era basicamente essas pessoas. Daí a gente tem a próxima produção, tem o Wendell, que fez a montagem junto comigo, e o Jailson, que fez a trilha de créditos. E esse documentário foi uma ideia sua? Foi para uma disciplina da faculdade, mas foi uma ideia a partir de você? É, foi um... o documentário surgiu a partir da demanda de uma disciplina da faculdade, mas a ideia e o roteiro foram meus. É isso, basicamente. E é até bom que é um registro desse pessoal que tem muita gente que nem conhece, nem sabe que tem lá. É, eu acho que a ideia também desse filme, a partir do momento que a gente conheceu essas pessoas e criou uma relação afetiva também, acho que me importava muito como se esse filme fosse um presente para eles também, sabe? Porque isso é um recorte do tempo na vida deles. As crianças do filme vão crescer, inclusive elas já estão bem maiores do que elas estão ali. Acho que é meio que um... e provavelmente daqui a um tempo eles não vão morar mais ali, né? A dona Vera, que é a senhorinha, ela já tem bem de idade. Então acho que é um presente, assim, um recorte nesse tempo deles que eles podem levar e lembrar, assim, as crianças também no futuro, assim, essa era a ideia também, um tipo de homenagem a eles também, que foram tão legais com a gente, receber a gente, abrir o espaço para a gente filmar. Viraram amigos, né? Viramos amigos. Acho que é meio isso também. E o documentário, ele foi para o Festival de Cinema de Vitória e não só indo para o festival, ele ganhou dois prêmios. Como é que foi participar do festival com o documentário? Cara, foi bem legal, assim, principalmente porque o Festival de Vitória é um festival importante e é uma janela legal, assim, de exibição, onde a gente, principalmente a gente que faz cinema aqui e esse tipo de cinema independente, que bom que o festival abre essa janela. Então, para mim, foi super, assim, e também é um reconhecimento legal, assim, do seu trabalho, é uma janela onde pessoas podem ver seu filme, é uma porta também para se discutir questões e falar sobre esse tipo de trabalho. Então foi bem legal, foi uma emoção, assim, estar lá no festival também com outros filmes irados e o seu filme estar ali também, é uma experiência bem legal, acho que para todo mundo, para todo mundo da equipe. E ganhar os prêmios foi uma surpresa ainda maior e um presente mesmo para a gente. Não, com certeza não. A gente, sei lá, acho que a gente ficou feliz com a exibição, a oportunidade de exibir o filme mesmo, principalmente que é um filme totalmente sem grana, né? É um filme totalmente independente. O caixa do filme é mínimo, sem patrocínio nenhum. Então é legal a gente poder fazer isso, saber que é possível também fazer cinema desse jeito, fazer filme desse jeito, acreditar numa ideia e ir, porque também no festival estão sendo exibidos outros filmes com grana de edital. Então é legal ter a oportunidade de exibir esse outro tipo de trabalho que provavelmente não vai ser exibido em outros lugares, assim. Acho que festivais têm esse peso e essa importância, assim, para quem produz cinema independente também. E quais os próximos planos, tanto cinematográficos quanto pessoais, outros documentários que estão vindo por aí? Cara, então, eu estou fazendo um segundo documentário agora, que é para o meu TCC, que é o filme Transvivo. É um filme muito querido também, que a gente está fazendo. Acho que esses processos são muito... fazem muito bem para a gente, assim. A gente aprende muito. Acho que o lance de fazer documentário é meio isso também, porque são muitas surpresas, né? E Transvivo, que é o próximo filme, com pretensões de sair em dezembro, é um documentário sobre homens trans. É um filme bem intimista também, de dois caras, muito gente fina, que abriram para a gente a vida. E a gente está em processo de gravação. Estamos com 80% do filme gravado, mas tem muito trabalho pela frente ainda. Então, esse é o nosso filhinho do momento, assim. Estamos cuidando dele por enquanto, com algumas expectativas legais. E é isso. Bastante lição de vida, hein? Ah, é. Tem muita coisa para aprender, principalmente, com as pessoas que a gente vai encontrando, assim, nos caminhos. E acho que fazer documentário é isso, assim. É esse presente dessa experiência. É sempre uma surpresa, principalmente porque quando você pensa num tema e quando você vai atrás dele, você vai descobrindo muita coisa que era desconhecida para você e nova. E tem muitas reviravoltas, eu acho, nos meios dos processos dos documentários. Eu acho que é isso que me chama a atenção, que me fascina, assim, no fazer documentário. Essa falta do controle que você tem também sobre algumas coisas e o poder do acaso, assim. Acho que é isso. Então, pode falar um pouquinho do seu videoclipe também? Você não faz só documentário, né? Agora tem videoclipe, deve ter um monte de coisa também. Não, então, a gente acabou de fazer um trabalho super legal. Foi um vídeo da Joana Bentes, que está lançando um mini disco dela, que é o primeiro trabalho autoral que ela está lançando. E a gente teve a oportunidade de fazer um clipe dela, que está na internet também. Depois vocês colocam o link para a galera. Mas também foi um trabalho que a gente acabou de lançar. Foi legal trabalhar nesse vídeo, também com uma proposta pequena de orçamento e nessa vibe de independência mesmo, de ir fazendo as coisas. Mas foi um trabalho bem legal. A gente gravou no Rio, na antiga fábrica Bering lá. É um vídeo bem intimista, com a ideia e o roteiro da Joana. É um filme da Filmes Fritz, que é um nome que a gente resolveu dar para assinar nossas produções. E é isso aí, está no ar. Assistam. Só procurar lá, né? Só procurar, está no YouTube. Se chama Entre e é um videoclipe da Joana Bentes. Tati, muito obrigado por vir. Valeu, obrigada a você, cara. Pode voltar outras vezes, quando tiver outras produções para mostrar para a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa. Reativamento aí. Boa sorte no caminho. E chama a galera que tem filme muito bom para ver. Se você gostou, não deixe de curtir a página da TV Faesa no Facebook. TV Faesa 17 anos, a primeira TV de conteúdo universitário do Espírito Santo. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho